Depois de abraço em Lula, Flávia Arruda pede desfiliação do PL. Ex-ministra de Bolsonaro disse que saída foi por discordâncias. O que eu só acho estranho é que essas discordâncias sejam tão discordantes assim, né? Porque, assim gente, eu conheço quem ia votar em um determinado candidato acabou votando em Bolsonaro. Quem ia votar em um determinado candidato e votou em Lula. Agora, quem votou em Bolsonaro e votar em Lula, ou vice-versa, quem tava pra ir na eleição e na hora ia votar em Lula, mudou pra Bolsonaro, aí eu acho assim um negócio que praticamente não existe. Vão ter suas exceções aí pelo Brasil, mas não existe. Então, a gente vê aí, né PJ, que existe um jogo de interesses. A gente lembra aqui, você não é de São Paulo, eu sou, mas o chamado Calcinha Apertada, aqui, governador de São Paulo, também conhecido como João Dória, né? Mas enfim, vamos chamar ele pelo nome, por respeito, o Calcinha Apertada. Ele, na época da eleição, ele subia lá no ombro do pessoal, Bolsodória, 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 1º de janeiro. Já tava lá praticamente solicitando impeachment do Bolsonaro, né? Já tava lá lutando contra a opressão do Bolsonaro, não durou um dia o apoio. Então, é disso que se trata a política, né PJ? O cara não tá nem aí pro que vão pensar dele. Ele não tem medo de passar vergonha, ele não liga pra passar vergonha, né? Tudo bem que a moça aqui tava de máscara, né? Duvido que a máscara fosse pra não passar vergonha aqui na foto, né? Até porque essa foto pode ser de outra coisa, mas... Então, o pessoal não tem... Político não tem medo de passar vergonha, né? Pra eles é de boa, não é mesmo, PJ? Então, Marcos, você já ouviu falar de uma... De um decálogo chamado Os Dez Mandamentos do Comunismo? Dizem que é fake, mas é incrível como... Quando você lê, você vê que realmente parece estar inserido na nossa sociedade. E sobre isso aí, de ter uma fulana de um lado e pro outro, olha só isso aqui. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Já ouviu falar disso? Eu não ouvi falar. Pelo que você está me falando aí, eu não acredito que seja um manual verídico, mas é um manual feito de um conjunto de suposições daquilo que eles fazem. Beleza, continua aí. É um conjunto de suposições e faz sentido. Com certeza faz sentido. Então, nesse decálogo aí, se você pontuar tudo que foi colocado, de 1 a 10, cara, você encontra tudo isso inserido na nossa sociedade. Tudo que aconteceu nesses anos para cá e sobre essa moça aí, com certeza ela era igual a esses generais. São verdes por fora e vermelhos por dentro, melancia pura. Não tenho o que falar, tem muitos. Tem mulher melancia e tem general melancia também. Vou te mandar uma foto depois de um acidente de um caminhão de generais que caiu. Então, cara, aconteceu em 2018 e não ia ser diferente esse ano. Muita gente surfando na onda do Bolsonaro, arrancando alguns votos e fazendo o povo de idiota. Porque você vota em alguém que diz apoiar o presidente porque você apoia algumas pautas do presidente. E se essa pessoa fala que está com ele, você vai votar nela porque acha que ela também apoia essas pautas. Aí, do nada, ela vai e sai assim. Com certeza, se o Bolsonaro ganhasse, ela ia aprontar alguma no próximo governo dele. Pode ter certeza disso. É, o cara está aí por, ou a pessoa, enfim, os políticos estão aí por ocasião. Eu até no começo cheguei a pensar assim, olha, olha só, o Lula ganhou, mas não vai ser fácil para ele. Porque o tanto de candidato bolsonarista que foi eleito, daí você olha, já começou. Opa, pera aí, não era a apoiadora do Bolsonaro isso aí? Ah, tá, não mudou? Ah, tá legal. Aí, aquele outro ali, ah, também não? Ah, tá, não, beleza. E é sempre assim, o MBL também começou com essa história de ser um movimento, até então, liberal. Depois, quando foi conveniente, puxou para a direita. E, no fim das contas, eles vão ser a nova esquerda do Brasil. E eu ouvi uma pessoa falando que o MBL seria a nova esquerda do Brasil. E, de primeiro momento, eu falei, ah, é um absurdo isso. Como assim, de liberalismo a socialismo, né? Tem gente que acredita que a esquerda é o extremo oposto da direita. Mas não, por incrível que pareça, não é. O extremo oposto da esquerda é o liberalismo. Aliás, o libertarianismo seria, né? Mas a gente tem aí o libertarianismo de uma forma mais light, que é o liberalismo. Então, o liberalismo estaria mais ao oposto da esquerda do que a própria direita. E, no fim das contas, eles vão ser a nova esquerda, né? Que vai ser uma esquerda travestida de liberal ou travestida de conservador, né? É só pegar também o caso em relação ao Olavo de Carvalho, né? O Kim Catangueira ficou lá, ah, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho. Todo mundo do MBL, né? Aquela rasgação de seda. E daí você via, no meio do caminho, Olavo de Carvalho não dando confiança pessoal, né? Foi pra, pô, tá apoiando, tá usando as frases do Olavo, tá usando os textos de vídeo do Olavo pra se promover e tudo. Como que o cara não é favor? Virou, né? Ganharam lá, tiveram um monte de vitória, não sei o quê. Daí começou, Olavo de Carvalho terraplanista. Olavo de Carvalho teórico da conspiração. Absurdo de Olavo de Carvalho. Daí foi o pessoal do MBL, pessoal do Terça Livre. Nossa! Daí foi cada um pra um lado, né? O Nando Moura ficou naquela loucura toda dele também, né? Foi totalmente convertido. Daí você olha, mas peraí, Nando Moura totalmente o avesso em relação àquilo. Ah, eu trouxe esse cara no meu programa, no meu canal do YouTube, emprestei minha credibilidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Peraí, mas você só tem duas opções, praticamente. Lula ou Bolsonaro. Ele vai em qual das duas? Ah, eu não vou em nenhuma das duas, você que votou em uma, você vai se lascar, você que votar em Bolsonaro, você vai se lascar, vai todo mundo se lascar. Daí você vê e fala, pô, mas peraí, tudo bem, eu entendo que você não quer escolher nenhuma das duas opções, né? Você tá rejeitando isso, mas tecnicamente você tem que votar, né? Então tá lá, você vai tomar uma surra. Você vai tomar uma surra da feminista ou você vai tomar uma surra do movimento gaysista, né? Não sei, eu prefiro tomar uma surra de quem tem força física menor, talvez, né? Ou seja, eu escolhi ali uma coisa, né? Ah, não, não vou escolher nada. Daí você vê, de repente, começa essa história aí de Nando Moura à presidência. Ah, tá, agora eu entendi. Ele, muito provavelmente, já tá pensando em não ser apenas uma liderança fora da política, mas talvez dentro da política. Tudo se explica, né? Danilo Gentili, um cara super inteligente também, começando nessa história de, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. E agora já tá fazendo discurso dentro do MBL, daí tem um videozinho da menina que chega lá pra ele. Mas você não vai abandonar a gente, né, Gentili? Daí ele responde, depende, quando eu tiver ruim nas pesquisas, você vai me abandonar? Oh, que lindo, que lindo. Tá explicado, tá explicado mesmo o que tá acontecendo. Então, aos poucos, a verdade demora a aparecer, mas uma hora ela aparece. Isso daí tá escancarado na nossa cara. Tá escancarado, né, PJ? É, a verdade tá aí. E ela dói, né, quando ela chega, assim, você rejeita ela. Quando ela chega, dói pra caramba. Porque vem remorso, vem arrependimento, vem tudo. Principalmente, você falando aí do Nando Moura e tudo mais, mas o lado dos humoristas. Cara, a gente viu durante anos relatos de humoristas perseguidos por parlamentares de esquerda. Porque eles iam lá, contavam a piada, e os parlamentares queriam... Não, você não pode falar isso. Você não tem liberdade de expressão. Aí você tem, do outro lado, o Bolsonaro. Que foi centro de piadas durante anos. Ele nunca fez nada contra nenhum humorista. A própria esquerda fez uma cabeça de... Uma réplica da cabeça do Bolsonaro arrancada e fez um comercial chutando. O cara não fez nada. Mas aí os humoristas preferem o quê? Ficar quieto. Não tomar partido. Não, pelo menos, falar... Gente, a gente tem um lado que sempre perseguiu a gente, que é a esquerda. Sempre impediram a gente de contar a piada que a gente queria. E do outro lado, a gente tem a direita que quase não mexe com a gente. Se tiver um ou dois enchendo o saco, mas não é tão sério igual a esquerda faz. E aí os caras preferem ficar quietos e ver a esquerda tomar o poder de novo. Tem que se lascar, mano. Os caras têm que se lascar. Porque tem a oportunidade de fazer diferente e não ter a coragem de escolher um lado. É, os humoristas... Claro, também não vamos colocar tudo num saco só e falar todo humorista... Não, o Morgado, a direitista, o Alba também... Agiu dessa maneira. Mas assim, digamos que também o Bolsonaro sempre levou isso aí de boa. Por quê? O cara vai lá, faz uma piada com ele e devolve na hora. Acabou. Danilo Gentili, ah, você tem preconceito contra a gay? Claro que não, eu tô aqui do seu lado. Acabou. Não tem conversa. Então... Aliás, só você pegar a roupa do Lula e a roupa do Bolsonaro. O Bolsonaro é todo assim, né? Se ele fosse usar camiseta era assim. A gravata dele tá sempre pro lado, não fica reta nunca. Aquele paletó meio largo, quase Didi. O Lula? Nossa! Eita, velho! Alinhadinho! Nossa! Ali nos trinque! Certeza que é terno sob medida, né? Aquela barriga... Ele tem mais barriga que o Bolsonaro, mas parece que ele tem menos, né? Tão retinho que fica aquele terno, que inclusive é azulzinho, né? Não tá mais usando nada que... Nem gravata tá mais vermelha, tá usando, né? Porque tem que dar aquela disfarçada, né? E o Bolsonaro sempre foi um negócio meio cômico, assim, né? Ele sempre foi um alargadão. Não, ele inclusive sempre cresceu com base nos memes, né? É, sempre foi tiozão, na verdade, né? E o humor que você tinha em relação à esquerda, né? Os humoristas de esquerda, eles nunca foram algo assim que era um humor ofensivo, né? Era sempre um humor que, de fato, prestava apoio. Igual, você tem aquele ator lá que ele faz a Dilma, né? Que ele já tem o cabelo parecido com a Dilma, já tem a cara igual a Dilma, tem os dentes igual da Dilma, e ele só colocava o terninho vermelho e falava. Sabe qual que é, né? É o Gustavo Mendes. É, então... Acho que é isso, Gustavo Mendes. E, cara, engraçado pra caramba, mas... Depois que me falaram que ele é esquerdista de verdade, ele defende a Dilma de verdade, e ele apoia o PT avidamente, eu comecei a reparar. Ele não fala nada que é ofensivo contra a Dilma. Ele simplesmente é um personagem de caricatura da Dilma. Já em relação ao Bolsonaro, não. É o contrário. Tem o que você falou, arrancar a cabeça do Bolsonaro. Teve aquela mina... Aquela feminista lá que fez xixi e cocô em cima da foto do Bolsonaro, né? E, assim, na verdade, o que mais me chocou foi ela fazer isso daí no meio da rua. Não foi ter feito a foto do Bolsonaro e eu fiquei olhando assim, naquele que ela tá vigiando no meio da rua. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E isso daí, isso que eu não tô nem falando de humor, né? Isso daí nem é humor. Se alguém achou graça, né? E, bom, e no contexto geral, você colocando as somas e as devidas subtrações, a gente tem por resultado que, normalmente, o pessoal a favor de Estado, a favor da lacração, a favor do socialismo, comunismo e tudo mais, é justamente a galera que quer impedir que os outros falem a respeito de sua opinião. E, digo mais, eles são tarados por forçar as outras pessoas àquilo que eles querem fazer. Eles parecem que são tarados com isso, né, PJ? Fica essa história de... Ah, a gente... Ah, as pessoas, elas têm que, não sei o quê, têm que ter uma lei pra isso, uma lei pra aquilo. Poxa, deixa cada um pensar o que quiser, viver a sua própria vida. Poxa, negócio tão difícil, rapaz.